O professor Marcos está explicando um pouco para a gente por que ele não usa o cedrela odorata, que esse é o cedro vermelho, aqui no Peru, nos sistemas agroflorestais dele. Esse daqui está com a ação da epicipila da cultura. Quanto se usa por hectare, então, nos desenhos? Para nós temos modelos adquiridos na universidade, depois de uma experiência de 30 anos. Hemos descobrido que só 5 a 10 plantas por hectare, mas é associado com outros cultivos para proteger. Então, se usa de 5 a 10 plantas no máximo por hectare, como ela ocorreria naturalmente na natureza, de forma natural. Então daí, e ainda assim, associada com outros cultivos para garantir que não vai ter um ataque massivo de epicipila no brote dela, certo? Então, o que sim está determinado é que essas espécies devem estar em suelos de boa fertilidade. Acaso, os suelos aluviales, com matéria orgânica profunda, o que se necessita é que o crescimento seja rápido e o ataque seja arriba, já que a planta defende, ou tem uma ou duas troças mais que suficiente. Assim, eu consigo usar cedrela, né, cedro, nosso cedro nativo, já que do Peru, lá do Brasil, a gente consegue usar o cedro se o solo for muito fértil, porque daí ela alcança a crescer muito rápido e passar do momento de ataque da epicipila. essa ficou aqui como de isca para o ataque da epicipila, enquanto essa pôde crescer. Exato. Quando, nesse desenho de mais ou menos seis desses indivíduos por hectare, no seu design de sistema agroflorestal, como o senhor aloca elas? Como são alocadas dentro desse sistema? Como estão distribuídas, mais ou menos? Cedro nativo cada 24 metros. De 24 por 24? De 24 em líneas de três espécies entre uma e outra. E linhas de três espécies entre uma e outra. Caso de torneio, caso de marupã, caso de espécies de enriquecimento, que estamos usando bolaina em suelos aluviales, é a carahuasca em suelos de... Qual é a carahuasca? A anonacea, é um tipo de anonaceas. Então, outro que estou usando aqui, que é a cordia aleodora ou cordia nodosa, que é muito rápido e de suelos de baixa fertilidade. E falando ainda das meliáceas, do cedro, o que o senhor pensa sobre os cedros australianos? Há experiências aqui, Caso de São Martins, que já prosperaram técnicamente, mas não foram massificadas, por causa dos problemas que podem ocorrer de um lugar ao outro. Aqui temos experiências, mas que não se desenvolveu como se esperava. Ou seja, não é uma espécie netamente para o nosso... Não cresceu como se esperava, mas aqui na bacia amazônica, ao redor de quitos. Exato. Certo. Talvez por muita umidade. Ou por algumas plagas que não são muito resistentes, que não têm a adaptação que sejam. E eles são atacados pela hipicílula também? Exato. E termites? Ah, e de cupins também? E se pila e algum tipo de lepidóptero alcovoleiro que vai... Ah, então eles sofrem um ataque de um lepidóptero na fase larval, daí que se pila no topo da gema pical e de cupins e termites na base. Muito interessante, professor. Muito bom.